Núvela, cúiú, te ouva E xuxi, sulo a mimíla, cúsi, cúsi Isso é o teu nome já Núvela, cúiú, cúsi Isso é o teu nome já Núvela, cúiú, te ouva E xuxi, sulo a mimíla, cúiú, te ouva E xuxi, sulo a mimíla, cúiú, te ouva Núvela, 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 cúiú, te ouva OK Núvela, cúiú, te ouva Cúiú, te ouva